Boa noite, galera! Peraí, como assim boa noite, Daniele? Gente, é boa noite mesmo. É boa noite, gente. É quase 8 horas da noite. Não parece. Fica assim, desse jeito. Estamos aqui na entrada do castelo... Fala você, Daniele, eu não consigo falar. Castelo del Río del Faro. Nós vamos fazer aqui um passeio pelas muralhas, né? Porque apesar de ser passeio de castelo, né? O passeio será mais... Visual, gente. Visual, então... Tô louca pra fazer aquelas fotos que vocês sabem que eu fico me sentindo, entendeu? Mas disseram que vale muito a pena. O fotógrafo tá aqui pra isso, né? Vamo lá? Vambora! Isso aqui é a entrada do castelo, pessoal. Daniele já não aguenta mais castelo. Aguenta, aguenta. Aguenta, meu amor. Muito bem, bebê. Olha lá. Parece um castelo indo de longe, né? Vamo ver. Opa, entrada. Então, pessoal, subindo esse pequeno lance de escadas, você é premiado com essa vista... Pouco bonita da cidade de Málaga. Vou dar uma volta aqui pra vocês pra que a gente possa ver em outros ângulos. Eu tava, inclusive, lendo, pessoal, que o castelo em si não é grandes coisas, que na verdade é uma ruína, né? Então, assim, não é tão bonito quanto outros tantos lugares, mas a vista é o que vale a pena. Fora que a entrada é uma mixaria, né? Como nós dissemos, três euros e cinquenta. Que barato, né? As bandeiras. Vamo ver outro ângulo aqui. Daniele tá lá na seção de fotografia. Olha lá. Vim bem aqui pro cantinho e deixa eu mostrar essa parte de cima do castelo. Olha que bonita. Daniele tá ali batendo selfiezinho dela. Olha as bandeiras, que lindo. Ah, um conselho, tá? Vocês estão percebendo que é descoberto. O sol da Europa, como vocês viram nos outros vlogs, é cruel. Então, deixe pra vir pra cá quando for mais seis, sete horas. Sete e meia, por aí, tá? Senão você vai derreter. E aí, meu amor? O que que tu tá vendo aí? Praia! Praia! Estivemos lá hoje cedo. Olha que bonita, gente. Essa vista daqui de cima. Como eu falei, três euros e cinquenta pra subir aqui e fazer uma foto. Vale a pena, não vale, pessoal? Olha que bonito. Ó! Show! Ainda tem um mirante ali pra gente dar uma olhada. Daqui a pouco a gente vai lá. Vamos descer aqui agora as escadas. Eita, Lelê! Pra onde você olha, você tem uma vista nova. Vou com o Daniele aqui nesse... Nessa lateral aqui pra gente fazer vídeo. Nossa, que lindo! Aqui onde a moça entrou. Vamos atrás. Eita! Caramba! Mas tem coisa pra ver aqui, hein? Que lindo! Gostou, amor? Muito! Estava comentando no vídeo, amor, mais cedo, que se você vier pra cá com o sol a pino, tá ferrado, né? Sim. É muito quente. Aliás, eu acho que esse esburro fica careca pra do sol. Também. É o morro todo careca, todo depressivo. Aqui, pessoal, seguindo o caminho de quê, Dani? Hamster! Hamster! Hamster, Hamster! Hamster, Hamster! Gente, já fiz várias fotos disso aqui. Olha isso, cara. Olha isso! Celular, falei, vai acabar com a memória. Gente, mas é muito bonito. É muito... É muito... Como é que eu vou explicar? É muito grande, né? Pra caber na imagem. Vocês precisam subir no castelo de Gibralfaro, por favor, pra ter essa vista da cidade de Málaga. Sim. Lindíssima! Muito! muito bonito. Ó. Vimos daquele mirante de lá. Vamos para o mirante de cá. É. E mais caminho de hamster, amor. Faz hamster. 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 Ih, ó. Tem que ter cuidado. Ih, degraus. Pátio das Bandeiras. Vindo pelo caminho de hamster. É. Olha quanta vista bonita. Dani chamou bem a atenção, ó lá. Tem uma casa de piscina ali, ó. Vamos comprar, amor? Bora, bora. Imagina o pessoal ali na piscina vendo o pessoal passeando no castelo. Gente, né, cara? Que chique. Sabe com o que eu tô? Não sabe? Espírito de cabrito. Espírito de cabrito. Aqui. Subindo aqui nas brenhas. Aqui. Tinha uma escada segura, mas não. O Marcelo tem que subir pra onde é perigoso, claro. E filmando. Daqui a pouco eu perco o chão e caio. Paf! E a queda... Oxe. Valeu a pena, hein? Ó, Dani. Espírito de cabrito daqui de cima. Foi recompensante, hein? Lindo. Lindo, 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 lindo. Vamos dar um zoomzão pra galera ver, ó. Rapaz. E conforme o sol vai baixando, vai ficando mais bonito, amor. É. Vai ficando mais bonito. As luzes vão mudando. Muito bonito. E aí, bebê. Quer cabritar também? Vem cabritar. Meu amor, está passeando no castelo. Passeante. Amorzinha, qual é a pronúncia correta aqui do nome do castelo? Castillo de Gibralfaro. Gibralfaro. Muito bom. Gente, a Daniela está fazendo o certo deste passeio aqui no castelo de Gibralfaro que você vem pra quê? Pra ver castelo, amor? Tira foto, gente. Pra tirar foto. E olhar a paisagem, cara. A paisagem. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ali, pelo que nós estamos vendo. Deixa eu chegar de cá, né? Pra mostrar pra galera. É a Praça de Toros. Olha lá. Estão girando de cima. Tem alguma coisa ali no meio, amor. Alguém não, né? Não, na verdade, tem alguma coisa no centro, parece um carrinho, né? E arquibancada em volta. Isso. Que nós não vamos pagar pra ver. Não vi. De jeito nenhum, né? E tá aí no... Agora tá vindo lá, né? Muelo 1, né? Deixa eu passar pra cá pra mostrar melhor, amor. Pra cá. Muelo 1. Muelo 1. Vamos mostrar, meu amor. Ela é... Lá direita. Lá direita. Não. Lá esquerda, não? Lá direita de nosotros. Ah, sim. Lá está. Muelo 1. Muelo 1. Reto. Reto. Ali é onde vocês viram a gente caminhando. Tem várias lojinhas, restaurantes. Onde fica o Hard Rock Café, né? E pro lado de cá é a praia que nós estivemos hoje. Que é a praia de La Malagueta. Lá, amor. Oi? É pra lá, amor? Ah, sim. Tem razão. Isso, isso, meu amor. É bom que ela enxerga e ajuda o vídeo. Muzinha, que tipo de hamster você é? Aéreo. Aéreo. Porque você voa. Eu faço também isso aqui. Cara, a Daniele fuma muita maconha. Só que não. Vamos mostrar. Ela já nasceu assim. Já nasceu. Pelo amor de Deus. Olha que lindo esse caminho, gente. Cara. Nossa, velho. Isso é brincadeira isso. Muito bonito. Eu já mostrei muita paisagem pra esquerda. Deixa eu mostrar um pouco pra cá. Olha que lindo esse ambiente aqui, gente. Nossa, lindo. Vocês têm que vir aqui. Tem que vir. Tem que vir. Cara, arrumamos mais um mirante. Olha que bonito isso aqui. Tudo que nós já visitamos lá embaixo. Moiou. Moiou Uno. Aí tem aqui a Dani. A gente não tem certeza. A Dani acha que essa parte aqui também faz parte do Moiou Uno. Ela acha que é isso aqui tudo. Né? Como geralmente a Dani tá certa ou eu tô errada, eu não vou discutir. Cara, ele tá muito lindo. Vem ver. A Daniele disse que ele tá lindo. Vamos lá. Vamos ver qual é o olhar de Daniele. Vamos atrás. Tem degrau, não, né, amor? Tem um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho de degrau. Vamos nós. Nossa. Olha que lindo. Olha aqui as árvores. Caramba. Olha que lindo. Muito bonito, hein? Nossa, lindo. Olha que lindo. Acá é o castelo, né? Direito. Uhum. É Alcaçaba. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Essa aqui, gente, é uma das partes principais de Málaga. Então, onde a galera vai pra ir pra praia, pra tomar uma cerveja, fazer comprinha e caminhar aqui, ó, nessa parte que é coberta. Andar de patinete, quase matar os outros. A gente tava comentando aqui como esse castelo, essa visita ao castelo, na verdade, não é uma visita a um castelo propriamente dita. É. Você basicamente visita as muralhas, né, amor? Sim. E todo o entorno, né? Uhum. Porque o castelo mesmo nós não entramos, né? Então, você vai contornando tudo, aí você vai vendo a cidade inteira e vai fazendo esse caminho de hamster aqui, ó. Todinho. Vamos lá. Vamos girando. Mais foto, mais filmagem, mais tudo. Estou fazendo mais um registro a pedido da Dani. É. Que ela disse que, na opinião dela, essa foi a vista mais bonita da... Na opinião, sim. Mais bonita da visita de hoje. Então... Tem esse contraste das árvores com a cidade e com o mar. Então, pra mim, foi o ponto mais bonito. Então, se vocês quiserem, foi ótimo, né? Se vocês quiserem, pode deixar aí a opinião. Isso. Focar lá atrás nas casas. Se essa aí foi a paisagem mais bonita de hoje. E aí, minha mozinha? Tá quente? Uh, demais, gente. Olha. Ah, é. Atrás da árvore melhora. É. Uh, árvore boa. Pessoal, são quase oito da noite. E tá um calor. Nossa. Imenso. Então, tragam filtro solar. Tragam água. Tragam cerveja. Tragam drogas. Tragam churrasco. Tragam uma torradeira. Tudo isso é essencial. Ah, gente. Isso aqui é um fresquinho. Ah, é fresquinho. Cara, esse castelo é muito grande. A gente já veio pra cá agora. Entramos aqui numa parte coberta. Opa, quase que eu caio. Aí, você olha pro lado. O que que tem? Brand hamster. Olha como subir. Meu Deus. E depois que você sobe, Daniele, o que que você vê? Mais paisagem. Cara, vocês não cansam de ver paisagem. Tava vendo aqui, mozinha, aquele troço verde ali no meio o quê? É tipo um parque lá, ó. Ali. Onde? Aqui, ó. Essa parte aqui é o quê? Diferente. Ah, é. Acho que é da onde a gente faz aquela caminhada. Ah, é verdade. Né? Sim, sim, sim. Cara, é muito legal você ver de cima os lugares que você já andou por baixo. Vamos olhar um pouco pro castelo, né? Já olhamos muito pra fora. Olha aqui o pátio, que bonito. Olha os bichinhos. Aí, Daniele, cigarra. Vai fazer sol. Não me diga, né? É, Daniele, acho que nossa vida de hamster finalmente... Hoje acabou. Chega, né, Daniele? Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais hamster. Aqui parece que é a saída, né? É a saída. Gente, graças a Deus. É realmente o final do passeio. Olha, a gente andou muito, cara. Muito. Meu pé tá doendo. Gente, tá muito sol. É lindo demais. Mas, cara, é tudo... O sol drena. É tudo externo, porque você anda, né, amor? Pelas muralhas... Isso. Que circulam o castelo, né? Então o sol vai só te... Com a lua na cabeça. Com a lua na cabeça. Gente, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte o vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, galera. Se segue a gente lá no Instagram. Um beijão no Casal 20 vão acompanhando os vlogs da Espanha. E como sempre, Daniele, um, dois, três e partiu!